Agora nós vamos falando, gente, de uma operação realizada ontem pela manhã pelas equipes da Polícia Civil e da Electro. Eles fizeram uma operação de combate ao furto de energia lá no Conjunto Habitacional Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. O volume de energia recuperado, para vocês terem uma ideia, é o suficiente para abastecer 1.400 residências durante um mês. A operação foi realizada pela Polícia Civil e equipes da Electro no Conjunto Habitacional Novo Oeste. Foram identificadas 49 irregularidades. Além das inspeções em campo, as equipes da Electro trabalharam também com cruzamento de dados de consumo e inteligência analítica que permitiram identificar a fraude. O gerente de recuperação de receita da Electro, Robson Delsin, destacou que o furto de energia é crime. O gato de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, cuja pena para o responsável pela fraude pode chegar a até oito anos de reclusão. Ainda segundo o gerente de recuperação e receita da Electro, o furto de energia gera uma série de transtornos. Além de crime, o gato prejudica toda a sociedade, representa risco de morte a quem o faz ou está próximo, causa perturbações em todo o sistema da vizinhança, podendo provocar a queima de aparelhos elétricos e até mesmo incêndios. Robson ressaltou ainda que o volume de energia recuperado é o suficiente para abastecer 1.400 residências durante um mês. Ressaltou também que os moradores podem denunciar esse tipo de crime. A população pode fazer denúncias de forma anônima e segura por meio do nosso telefone 0800 701 0102 ou por meio do nosso site www.electro.com.br. E aí E aí